E olha, no momento, Tata Muniz e amigos da Record, que sai mais uma medalha para o Brasil. Estamos acompanhando os últimos instantes, olha a linha do Record dos Jogos Pan-Americanos, hein? Lá atrás, Ryan Cochrane, ele ganhou a medalha de ouro, o canadense medalhista olímpico. Tivemos a prata para Andrew Gemmel, dos Estados Unidos. E a medalha de bronze foi para o brasileiro Brandon Almeida. É, ele chegou a ficar na sétima, oitava colocação, início da prova. Fez uma excelente prova de recuperação. Bronze para o Brasil, mais uma medalha brasileira na natação, na prova mais longa da natação mundial. Prova dos 1.500 metros dado livre. Agora já estamos aí com as imagens ao vivo. Xuxa, que prova de recuperação do Brandon, hein? Muito forte o final do Brandon. Ele passou os primeiros 600 metros na sexta colocação, mas muito atrás na piscina. E aí começou a nadar uma prova negativa. Ele estava nadando em média 1 e 2 e começou a nadar a cada 100 metros para casa de 1 em 1. E fechou os últimos 100 metros com uma perna fortíssima, ficando com a medalha de bronze. E a medalha de ouro ficou com ele aí. Ryan Cochrane, ele não está raspado, estava agudo, pelo no peito. Raspar ajuda na hidrodinâmica, diminui o atrito com a água. Isso o atleta faz em busca de milésimos de segundo. Ryan Cochrane, ele é prata nos Jogos Olímpicos de Londres, 2012. Bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008. Nos mundiais de 2009, 2011, 2013, ele é prata. Por isso que ele não está raspado aqui nos Jogos Pan-Americanos. Ele está buscando em Kazan a sua medalha de ouro no campeonato mundial. Você viu o resultado final com o Brandon Almeida conquistando a terceira colocação, medalha de bronze. Portanto, para o Brandon Almeida, 15, 11 e 70. E olha, essa marca do Brandon é o novo recorde brasileiro que é dele, né? 15, 12 e 20 era o recorde brasileiro anterior que era dele, o menino de 18 anos, o Brandon Almeida. E agora ele acaba de quebrar o recorde brasileiro com 15, 11 e 70. O Brandon Almeida, o Lucas Kanyeski, o outro brasileiro que estava na prova dos 1.500 metros, terminou na sétima posição. Portanto, parabéns aí para o Brandon Almeida, conquistando mais uma medalha para o Brasil na prova mais longa da natação mundial.